olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia em 3d esse ponto ele é múltiplo de 6 mais um então primeiramente eu faço 6 mais 6 mais 6 lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta então aqui a primeira carreira vou fazer uma correntinha aqui vou fazer um ponto baixo duas correntes tinhas popular 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar duas correntes tinhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto baixo então agora é só repetir duas correntes tinhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes tinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntes tinhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto baixo e assim eu vou até o final segunda carreira as três correntes tinhas piro poder uma laçada eu vou pegar aqui em relevo pela frente esse ponto alto desse ponto ver tá eu faço assim e puxo uma laçadinha uma laçada novamente nesse mesmo lugar posto mais uma vez uma laçada e mais uma vez são três vezes ok uma laçada arremata deixando 2 e arremata ok aqui nesse espaço tá eu vou fazer um ponto alto 23 pontos altos uma correntinha e novamente mais três pontos altos um dois e três do uma laçada e vou repetir a minha bolinha aqui ó nesse ponto alto ok pegando pela frente então aqui eu puxo uma vez duas e três uma laçada arremata deixando 2 e arremata certo aqui nesse espaço um ponto alto mais Madam passaram para dentro do marco no décimo último ponto alto uma laçada e vem aqui no próximo ponto ver então aqui eu pego em relevo faço minha bolinha que uma laçada duas orrelha e três lançadas arremata deixando dois e arremata aqui nesse espaço Jorge alto 23 uma correntinha e novamente mais três pontos altos 2 e 3 vem aqui no ponto alto pego em relevo e faço novamente mais uma bolinha aqui de três lançadinhas ok arremate deixando dois e arremato eu passo para o próximo ponto ver e vou repetir ok vai ficando assim ó então aqui pra terminar vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo ok agora vou seguir fazendo a terceira carreira 12345 correntinhas vou virar aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntes linhas então aqui eu tenho espaço onde tem uma correntinha bem aqui no meio do leque eu faço um ponto baixo ok duas correntes linhas aqui ó entre um leque outro tá ó bem no meio ok eu faço meu ponto ver de um ponto alto duas correntes linhas e um ponto alto duas correntes linhas novamente ó onde tem um espaço de uma correntinha aqui um ponto baixo duas correntes linhas aqui entre um leque e outro um ponto alto duas correntes correntinhas e um ponto alto duas correntes linhas aqui no meio do leque um ponto baixo duas correntes linhas e aqui pra terminar tá aqui onde tem as três correntes que eu subi eu faço aqui um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok então a próxima carreira uma duas três quatro carreira quatro três correntinhas piro aqui nesse espaço vou fazer mais um ponto alto dois e três ok aqui eu vou fazer a minha bolinha puxando uma vez dois e três arremata e arremata ok então aqui vou repetir novamente eu pego aqui no ponto ver e faço a bolinha 3 laçadinha de 3 laçadinha arremata e arremata aqui nesse espaço três pontos altos uma correntinha e três pontos altos e aqui no próximo ponto alto faça a bolinha 123 ok arremata e arremata e aqui eu vou seguir fazendo a mesma coisa tá bom então aqui pra terminar eu faço uma bolinha e quatro pontos altos exatamente aqui ó uma bolinha e aqui um dois três e quatro contando com as três correntinhas ok ok então agora é só voltar a primeira carreira faço uma correntinha viram aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aí eu venho aqui entre um leque e outro faço meu ponto p de um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto duas correntinhas e aqui no meio do leque um ponto baixo e assim eu vou fazendo esta carreira e as demais então olha só como ele ficou tá aqui é o avesso tá bom ficou assim e aqui é o direito ok então se vocês gostaram deixam joinha e até a próxima obrigada beijos